Olá! Seja bem-vindo ao canal Família França! E hoje a gente começa aqui de fora porque o Antônio está lá dentro com a tia Mari e a Fono dele enquanto ele está lá. Hoje vamos ter um vídeo diferente. Um recebidão. Quem gosta de vídeos assim? Recebidão pago, né? Que ninguém mandou de graça pra gente, não. Só que coincidiu de chegar tudo junto e a gente não sabe o que é porque o Kel fica comprando muita coisa. Eu não comprei muita coisa, não. Você comprou muita coisa. Eu sei o que que é alguns. Ó, aqui não tem nada no meu nome. Tudo no nome do Kel. Ah, mas é porque o Mercado Livre está no meu nome, nem vem. Está tudo no nome do Kel. Esse aí é a comprinha da empolgação do Kel. A gente vai saber o que que é. Bora lá abrir. Só de faca? Aham. E você, Lili? Dá bom dia! Oi, dá bom dia. Gente, ela não é simpática pela manhã. Quem mais é assim? Quem é que acorda de mau humor? Tem que acordar sorrindo, alegre. Bom dia! Olha o passarinho. Tem que ser assim? É, você puxou pra mim. Os dois. Não, mas o Antony, o Antony acorda feliz. É, eu não acordo feliz, não. Nunca acordei feliz. Ou o Kel acorda de mau humor. Ah, isso aí é pra... Aí. Que bonitinho. Aí você, ó. Ah, que legal. E aí, aqui vai girando, ó. Entendeu? Rapaz. Em breve veremos músculos. Acho que não. E eu magra. Uhul! Bora, mais uma coisa. Qual mais? Qual a outra? Não, essa daqui... Ah tá, esse aí. Esse aqui vai estar em outro vídeo. Vamos ver esse aqui, então. Esse daí tá leve. Cuidado fragil. Tão bom receber caixinha. Quem mais gosta? Quando chega um tanto, assim, de uma vez... Ah, esse aqui é um pago não pago. A gente tem um programa de pontuação. É o Dots. É o Dots. E a gente pegou uma taça. Achou bem bonita ela. E eu descobri que isso aqui é ouro. Eu sou rica! Então não vai poder usar. Não, essa daí vai ficar enfeitando em estante. Vai guardar. Uma tacinha bonitinha. Não, tem uma encomenda aqui que o Kel deve estar ansioso pra abrir. Esse eu tô. Vamos deixar por último. Essa, o Kel tá muito ansioso. Então ela vai ser a última. Essa daí o que será? Agora esses três, a gente... Eu sei o que é dois. Tem um que é mistério. Ah, esse aqui deve ser jogo. Será? Tu comprou. Ah, verdade. Abre. O que é, Liz? Você quer? Vamos descobrir. Ó, embalado com sujo pra presente. Não é? Hum, me gusta. Ah. 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 Legal. Isso aqui é um joguinho. Que vai dar muito vídeo legal. Muito? Eu acho que dá. Dá uns vídeos. Quem conhece esse jogo? Eu vi por agora na internet e achei interessante. Aqui. Você pinga, aí baixa aqui e tem que conseguir conectar quatro. Quatro bolinhas. Gente. Criatividade aqui é o limite. Criatividade aqui é o limite, ó. Criatividade aqui é o limite, hein? E as crianças? Olha a carinha já. Olha a Lili. Lili. É um jogo. É um jogo. É. Você quer? Tem. Então pega pra você ver. Pode. Ah, parece legal, viu? Parece. Parece bem legal. Vamos abrir os outros? Bora. Cadê a caixa misteriosa? Qual das duas que é? Tem um que eu estou ansiosa. Tem um que eu não estou ansioso. Que eu não concordei com a compra. Mas é muito legal. Não concordei. Não concordo. Você vai concordar quando você ver. Não concordo. Acho que é esse aqui. Esse mesmo. Gente. Não concordo. Oxi. Desnecessário. É pra nossa vida fit. Laura, não sei se não funciona mesmo. Eu sei lá. Funciona. Comprei uma balança high-tech. Ah, a gente só esqueceu do principal recebido, né? Que a gente já está usando. Ah, é verdade. Compramos duas Mi Band 6. E agora compramos duas Mi Pesa. Mi Pesa, boa. Aí depois que eu comprei a Mi Band, que é bem legal. Ela calculou seus exercícios. Ver como é que está o seu sono. Aí eu descobri que tem uma balança high-tech, hi-fi tecnológica da Xiaomi. Da Mi também. Da Xiaomi. Da Mi. Que ela calcula a nossa estrutura corporal. Aí ela loga no aplicativo, no celular. E, gente, eu achei muito interessante. Ai, choque. No. Você ouviu? Choque. Choque de energia estática. Ah, sim. No papel. Está doido? Está machuca? Meu Deus. Ah, e aí? Não sei. E aí? Não sei. Será que tem pilha? Não. Tem pilha. E eu acho que não tem pilha aqui. Ah, me diga que veio pilha. Pode ser pilha esse aqui, hein? Não, esse aqui é o manual. Às vezes está aqui dentro desse pacote. É porque tem aquelas fininhas, né? É. Não veio pilha. Mas, gente, olha só. Como é que você sobe na balança e a balança te dá a sua composição de gordura? Aqui fala porcentagem de gordura. Fala quanto de líquido você tem no corpo. O peso do seu osso. E o que eu faço com essa informação do peso? Malha a mais. Peso do meu osso. Como é que eu vou saber se é muito ou se é pouco? Não sei. Pesquisa na internet. Por isso que eu não concordei com essa compra. Eu acho que a gente... Enfim. Daqui uns dias ele vai viciar do início. É. Pode ser, ué. Pode ser. Mas é porque eu fico meio incrédulo, gente. Você não coloca nem altura nela nem nada. Ela te dá o peso e dividido. Ah, você tem tanto de massa magra. Como que uma balança vai te falar de massa magra? E a gente já tem uma balança. Enfim. Ele tá me julgando. Quem quiser saber como é que ela funciona, eu posso gravar no próximo vídeo. Porque realmente agora ela tá sem pilha. Ou nos stories. Ou nos stories. Se você me seguir lá no Instagram e pedir, vocês decidem. Me avisem aqui. Eu achei muito interessante. E não foi cara. As coisas da Xiaomi tem um preço bem... bem ok. Esse aqui também foi do Dot. E o outro é porque nós somos... Estamos tentando ser donos de casa. O dom da multiplicação. Você pega uma faca e... Transforma. Transforma em várias. Uau. Gente, desde que a gente se mudou, começou a morar juntas, a gente nunca comprou nada assim pra casa. Já tinha algumas coisas. As outras foram improvisadas. Muito fraquinho, viu? Ih, deixa eu ver. Não gostei. Parece de sobremesa. Ah, não. Mas é de sobremesa. Essa é, mas eu achei o material muito leve. Muito levezinho. Parece até alumínio. Aham. Tipo, alumínio pequenininho. Não tem uns peso legal? Mas tá bom. Tá bom. Não tava precisando. Acaba rápido as coisas. É, bonitinho. Some aqui em casa. Não sei como. Colher e garfo some. Principalmente essas de sobremesa. Essas aqui, pequititinho. Essa aqui é de café. Essa de sobremesa. Essa de sobremesa. É. Tem quatro tamanhos de colher. Como é que é quatro? Meu Deus, eu não sei nem usar isso. É tipo aquelas mesas postas que... Não sei nem pra onde vai. Se você usar o garfo e a faca. Só pra dar um volume. E o último. O último. E não menos importante. Depois que eu tenho que... Eu tenho que constetualizar. Constetualizar. Ô, Dona Liz. Mário. O que vocês estão fazendo? Não me tronco. É? Estão brincando? A Lili. A Lili. Tá colocando a mão aí. E como é que foi com a tia Mari hoje? Você se comportou? Pode. Ah, você falou essa palavrinha? Qual mais? Pato. Pato. Tá falando certinho. E baleia? Baleia. Nossa, que lindo. E fala tigre. Tigre. É, tigre ainda não consegue. E limão? Limão. Não. Como é que é? Que fala? Pato. Aqui ó. Li. Limão. Gente, ela tá treinando com as palavrinhas que não existe com ele. Pra ele poder aplicar. Pode. Pra ele aplicar. Epa. Aí ó. Pato. Pra ele aplicar em outras palavras da forma correta. Lili. Oi. E olha, tá comendo tudo sozinho. Quem comer tudo, vai ganhar uma coisa. Uma coisa bem legal. Eita. Lili. Lili. Ele tá perguntando aí, gente, quem assistiu o vídeo do aniversário da Li. Se você não assistiu, já vai lá que tá muito legal. Essa boca suja. Tá gostosa a comida? Tá, papai. Pai. Oi, oi. Oi, tia. Oi, nena. Oi, tia. Vem pra falar. Eu dormi. 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 O que é que tem de sobremesa? Uou. Agora, a Lisa, a Lisa, agora, fala. Não acredito. Não acredito. Bora. Tem que treinar esses meninos. Esse é meu. Esse é meu. Eu dormi. Ah, pensei que o Tony ia ficar sem. Esse é meu. Esse é meu. E esse é meu. Meu Deus. Ladrão. Esse é meu. Quem comprou? Mamãe. Não foi não, foi a mamãe. Escolhe o amor. Então toma. Bora ver. Eu comprei porque é da Liga da Justiça. Estou curiosa. A moça lá falou que eram muito legais os brindes. Bora, o primeiro. Ah, o flash. Ah, que legal, eu gosto do flash. Deixa eu ver se é bonitinho. Tem que colocar os adesivos ainda. Ah, gente, eu gostei muito dessa coleção. Tem que colocar os adesivos ainda. Não, é um hippie boy. Herói. É um hippie boy. Tá, o papai vai ajudar a abrir. Hoje tem um adesivo da Arlequina. Sei lá. Vou descobrir daqui a pouco. Agora vamos ver qual surpresa veio no da Liz. Chocolate. Chocolate. Essas são as primeiras crianças que se importam mais com chocolate do que com brinquedo. Vamos ver o brinquedo. Outro flash. Ah, não. Aí já está trolando, hein? Aí não, hein? Vamos ver o do Anthony. Também não curti. Dois flash. Um para a Liz e um para o Anthony. Pronto. Ah, será que vai ser um flash também? Nossa, eu estou com medo disso. Não. Outro flash. Estou mentindo. Aquaman. Ah, que legal. Que bonitinho. E veio um card, né? Aham. Vou ver. Tem um monte de coisinha. Tem um card da mulher gato. Olha. E o seu? Dois e quatro. Dois e quatro. Peraí que a mamãe vai mostrar aqui o último. É o Lanterna Verde. Lanterna Verde também. É legal. Ah, eu estou tentada a fazer a coleção desse. Isso é o chocolate. Você pode comer com a pazinha. A Liz quer saber do chocolate. É. Quer saber de brinquedo, não. Ei, tira a mão. Esse é da Liz. Você tem os brinquedos. Você quer o brinquedo ou o chocolate? Anthony. Anthony. Você só pode escolher um. Ou os brinquedos ou o chocolate. Você não tem mais o chocolate. Mas você escolheu o brinquedo. Ele não entendeu. Então me dá os brinquedos. Então o brinquedo eu vou... Deixa aí. Eu vou dar para uma criança. A gente pode dar? Não. Come. Tá gostoso, Lili? É de lulat. Sujou. É só comer. Lili, você gosta de chocolate de que tanto? Tantão. Tantão? E você, Anthony? Tudo tantão. Tudo tantão? Deixa eu comer o meu, porque senão eles vão terminar de comer o deles e vão querer depois o meu. Olha lá a nossa coleção. E agora eu quero os outros. Tá faltando. A gente tem três. Tá faltando quatro. O Batman. O Super-Homem. A Mulher Maravilha. E o Ciborgue. Bebe. Gostei bastante dessa coleção. A Tivoliira. A Liz ainda está até aqui agora comendo devagarzinho, né, Liz? A Liz está saboreando, né, Liz? Dá um pouquinho. Mamãe. Mamãe. Meu Deus do céu. Não, ele vai afundar, Akel. Ele vai afundar.